Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de Deus Que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra séria Realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao sol O que eu espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor No rosto do mesmo Cristo Quero e não desisto Caro pai, como é bom tempo que se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei, eu sei, eu sei se eu tiver fé Eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir Sim, livre pra poder buscar O meu lugar ao sol O amor é sim, a paz de Deus em sua casa O amor é sim, a paz de Deus em sua casa O amor é sim, a paz de Deus em sua casa O amor é sim, a paz de Deus E nunca canto Hoje eu vou sair para encontrar o amor Espera tanto tempo e ainda não O vento diz que é o que meia multidão Que eu vou encontrar na dona do meu coração É sempre Sorrir e chorar e ter alguém que eu compartilhar Sempre Viver para alguém que me ama é dito de sempre Felicidade e amor Então me encontra Deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar Deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe o que quer Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, deixa eu te encontrar Fico pensando onde está você E se você estaria pensando em me encontrar Como sou, onde estou e onde quero chegar Como sou, como é que vai ser e onde vou te levar Mas se você me ver pode acenar pra mim Já pensou que louco te encontrar assim? Eu vou na boa, eu vou na peça, é que vou te encontrar E quando eu te encontrar nós vamos comemorar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, ou deixa eu te encontrar Me encontra, deixa eu te encontrar Que encontrar